Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar minha coleção de mangás do Dragon Ball Super Então galera, antes disso, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Bom galera, aqui como vocês conseguem ver, eu tenho o mangá dos 6 ao 9 Eu não consegui pegar os primeiros 5 volumes porque só chegou na minha cidade a partir dos 6, entendeu? Não consegui encontrar o resto e acho que eu nunca vou conseguir encontrar A não ser que a Pani relance, né? Porque é muito difícil de encontrar esse mangá na minha cidade Vocês não tem noção, né? Só tem uma lojinha que vende e eu não descobri ela antes de lançar os outros volumes Não tem banca, não tem em nenhum lugar, entendeu? Tipo, eu não consegui encontrar, então eu só quis pegar a partir do volume 6 até o 9, né? E a partir daí eu vou pegando Bom galera, aqui eu já fiquei feliz porque começa o torneio do poder Tipo, eu tenho um torneio do poder completo aqui, investindo no mangá, né? Eu vou mostrar cada um, né? Tipo, eu não vou mostrar tão detalhado assim Vixe, o cenário caiu aqui Eu não mostro ela tão detalhado, né galera? Então, vou começar aqui pelo volume 6, né? Que é o primeiro que eu comprei Bom galera, aqui é a capa dele, né? Uma capa aqui com eles com roupa de guarda florestais, né? Tem todos os personagens aqui, quase todos na verdade, né? Tem o Tranks, o Goten, o Vegeta, né? E aqui galera, abrindo aqui, né? Tem aqui o Android 17 a 18 E um textinho aqui do Toyotaro, né? Pra quem lê, se quiser ler aí, pausa o vídeo, né? Que dá pra ler Bom galera, aqui tem Várias coisas, como vocês conseguem ver O nome dos personagens, né? Aqui, todos E aqui galera, começa já aqui uma batalha entre o deus e a destruição, né? Eu não sei o que aconteceu no mangá anterior pra acontecer isso, né? Mas aqui o primeiro capítulo é Topo O candidato a deus da destruição do décimo primeiro universo Bom galera, aqui tem os capítulos, né? Do mangá Quem quiser ler aqui, ó Pode ler Só pausar o vídeo E aqui tem várias, galera Várias cenas, né? De luta Do Goku, mano Tipo, é tanta coisa que eu nem sei o que mostrar, tá ligado? Porque não dá pra mostrar tudo, entendeu? Quem tem o mangá sabe, né? Aqui, ó O Goku que sai de Blue Várias coisas, galera No mangá Não dá nem pra mostrar Mas tem muita coisa, né? Acontece aqui o Torre do Poder Tem a convocação aqui do Android 17, né? É um pouquinho diferente do anime, entendeu? Então o mangá é muito massa por isso, né? Convocação do Android 17 Tem o Yant aqui com o Baseball Aqui já tem o Universo 6, ó Califlo ali Ki-Abi Convocação dos membros do Universo 6 Aí volta aqui pro Universo 7 É umas coisas muito aleatórias, entendeu? Tipo, eu nem sei falar Aqui tem uma lembrança do Vegeta Acabando com o Frieza, né? Aqui, ó Quase acabando, né? Porque não acabou Porque chegou o Goku aqui Dá um Kamehameha com o Frieza Vocês já viram Tem o Goku indo com o Frieza no Inferno, né? Ali Várias coisas, galera Tem muita coisa no mangá Que eu acho incrível, né? Aqui tem umas correções do Do Akira Toriyama, né? Quem quiser pausar, pode pausar aí Que ideia, né? E aqui tem uma fotinha do Goku E acabou, né? Aqui na capa Tem um aviso E aqui tem o Daifikan, né? Que é o Supremo Sacerdote Bom, galera Passando aqui pro volume número 7, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Se eu enrolar tanto, assim O volume número 7 tem Os Deuses da Destruição Na capa, né? Na contracapa é sempre a mesma coisa, entendeu? Porque o mangá, ele se lê assim, né, galera? Então aqui, a capa Tem o Bills e o Kitela O Champa Vermouth Vários personagens, né? Vários Deuses da Destruição, na verdade E aqui, galera Tem aqui também o índice Uma mensagem do Toyotaro Quem quiser ler Tá aí, só pausar o vídeo E aqui, galera O Goku, né? E também aqui Vem os personagens Né? O nome de todos os personagens Caso você não saiba o nome de algum Tem o nome de todos Aqui tem o resumo da história Até o momento E aqui tem os capítulos do mangá, né? O mangá é muito massa, galera Aqui, ó Já já eu falo o preço pra vocês Eu acho que vocês já devem saber, né? Porque o preço varia Aqui o nosso universo, né? O sétimo universo O universo do Goku Né? E aqui, galera Já começa o Tornel do Poder, né? Tem uma luta insana aqui, né? Não dá pra mostrar muita coisa Tipo Só sei que tem o universo sendo eliminado Várias coisas, né, galera? Tipo, tem Muita coisa no mangá Que eu não consigo mostrar tudo, galera É muito complicado, tá ligado? Mas tem aqui o Jiren, ó Vocês gostam do Jiren, né? Ou não gostam Não sei se vocês gostam Aqui o Vegeta Super Saiyan Blue Para as coisas, galera Muito massa Muito massa Aqui, ó Droid 17 Bom, galera Os mangá Número 7 E número 6 Estão aqui, né? E agora Vamos pro mangá número 8, né? Passei mais rápido aqui O mangá número 8 Continua o Tornel do Poder, né? Também tem essa mensagem do Toyota Para vocês Quem quiser ler aí, ó Aqui tem os mangá O Vegeta e o Goku, né? Muito massa Aqui tem o Perságio Dispensado com o Goku, né? Que aqui já vai ter o Instinto Superior, eu acho, galera Aqui, ó Esse aqui é mais fácil de ler, ó, galera Porque a Panini mudou de editora, né? Eu acho De editora não De gráfico, algo assim Aí ficou bem melhor de ler esse mangá aqui A partir do oitavo Aqui também tem o nome dos personagens Quem que não conhece aí, né? Eu acho que eu não mostrei os capítulos, né? Vou mostrar aqui os capítulos Aqui os capítulos do mangá Quem quiser ler aí, pode ler Aqui alguns deuses O Jin Vermute Esse elefante aqui Eu não lembro o nome dele No momento Então, galera Esse aqui é bem mais legal de mostrar Porque ele Dá pra abrir melhor Tá vendo o mangá? O outro é o mais durinho Olha aqui, ó Vamos vendo aí, né? Quem quiser dar uma olhada Torneio do poder aqui Completo, galera Aqui a Cal Kefla, né? A Kefla fusão da mina Muito da hora, galera Tem o Gohan aqui, ó O Gohan não mitou muito no torneio, né, galera? Infelizmente Agora vamos ver Nessa nova saga de Dragon Ball Super Ele vai mitar Tem lá aqui, mas Uma luta do Gohan E a Califla Aqui o Gohan sendo eliminado, né? Tristemente Mestre Kami ali Muito foda, galera Muito massa Muito massa Tem um Goku aqui Despertando o instinto Para aí, ó Muito da hora O Vegeta lutando contra o Jiren Aqui, ó Não, é contra o Topo Eu sou muito mais do que isso Vai, vai Várias coisas E aqui, olha Sai o Torneio do Poder, né? Eu não posso demorar muito Aqui o Torneio do Poder Tem o Jiren, ó E o Goku ali com o instinto superior E aqui também tem um universo 10 No mangá, galera Tem várias coisinhas dentro, né? Para vocês saberem E aqui, galera É a capa mais bonita Que eu acho que é essa capa aqui Do Jiren Versus Goku Instinto superior, né? E aqui os membros Do universo 7 Logo de começo Ele veio com um cartãozinho, galera Marca o texto Marca a página, na verdade Do jogo Dragon Ball Kakarot Eu achei isso muito massa, né? Seja a esperança do universo Aqui a Torneio Tipo, os mangás São as unicas coisas Oficial de Dragon Ball Que eu tenho, né? Ali tem os jogos Eu queria muito encontrar Os primeiros volumes Mas só que não deu, infelizmente Aqui, outra mensagem Do Toyotaro para vocês Que ele que ilustra O mangá, né? O mangá de Dragon Ball Super Aqui o Goku O Shin superior Aqui a mesma coisa, galera Tem aqui O Goku Jiren E aqui os capítulos Quem quiser ler E aí, galera Aí vai, né? Tipo, o vídeo já ficando longo, né? Mas aqui os mangás Do Dragon Ball Super Aqui já continua A luta do Goku Versus Jiren E continua Vai seguindo Quem quiser ver aí, ó Frieza volta à vida Ali, ó Já acabou o torneio Todo mundo revive Aqui, ó Todo mundo revive Aparece Tudo de novo Quem já assistiu O anime sabe, né? Que o Frieza volta à vida Meu jeito Aqui, galera Tem um resumo aqui Do filme do Broly Rapidinho Não é nenhum resumo, né? Tipo, uma citação Uma citação Aqui, aqui Pode ler Quem quiser aí, ó Quem quiser ler Dá pra ler, eu acho Não sei Aqui já começa, galera A saga do Moro Que é a nova saga De Dragon Ball Super Eu tô esperando virar anime, né? Galera Vamos esperar o mangá Dar um pouquinho Mais pra frente, né? Porque eu não quero O Dragon Ball Super Cheio de Phyllis, não Então, vamos esperar o anime Dar um mangá Esses quatro até o momento Que eu queria muito O volume do primeiro Ao cinco, né? Mas tá esgotado No site da Panini Tá tudo, né? Assim, então Não dá pra comprar no momento Então, galera Muito obrigado por tudo E falou Oh